Salve, salve, rapaziada, Johnny MC, pega a visão. Eu tô hoje com o Skri, tá ligado? Eu tenho estúdio daqui a pouco. E nós vamos fazer o quê? Tem react pra gravar. Aí nós vamos gravar junto. Então vamos fazer o seguinte, nego drama, fala o nome do canal. É... Efésios. 610 V, vamos fazer o react aqui com o Skri e vamos ver como é que é nessa porra. E aí, Domingo, fala o nome da música. Efésios 6 2.10, tá ligado? Parece que é 6 e 10. E o que te faz, Efésio, single videoclipe oficial. É isso aí. Publicado em 10 de maio de 2018. Vamos ver, Johnny? Vamos ver essa porra. Fé de Deus? Será que é 6 e 10 ou o capítulo 6? Eu não sei o que é o Fé de Deus, parece, bagulho de vida. É, acho que é isso. Capítulo 6, bom, sei lá. Eu sou religião, sei lá, eu não sei como se lixam. Mas eu já fiz até react. Eu tenho 6 e Deus, vamos ver, vamos ver. Então agora, irmãos, segue o baile. Fé no Paik. Fui de Viu pro Caio. Ai, nego, dando igual a Feber, hein? É. Criana. Criana. Lobos da selva de concreto nos quatro cantos da city. Onde há gana por grana, fama, danas na suíte e carros. E o drink mais caro alimentam os requintes nesse mar de vaidades. Onde tentaram afogar nossos vinte e poucos anos. Tentaram afogar nossos manos. Ora voltam os enganos. Todo dia eu mato e morro. Todo dia eu me mato e morro. Fui pro dos planos divinos. Renasci sábio como um ancião, dependente como os meninos. Vamos lá, porque eu que absorvo, emano, emano. O ponteiro não para, tem o que tá passando. Trancando a boca e o coração de quem tem. A reação girada na promessa de um cigarros, eu te amo. E isso é uma dieta, descarrego nas letras, descarrego canetas. Confronto o coração, acalma minha alma, oh pai. Nos dias que acordo com saudade do Henrique Pezão, pô. E ouvi falarem de perdão sem perdoar. Ouvi falarem de amar sem entender o valor. Foi quando olhei pra cruz, então compreendi que me entregar em prol do posse é maior prova de amor. Éramos caça, hoje somos caçadores. Salvos pela graça, espiritos, entrutidores. João 3,16, controvo meu valor. Na procura da liberdade encontrei o libertador. E o que te faz refém? O que te faz refém? Me diz o que te faz refém? 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 Me diz o que te faz refém? O que te faz refém? Abusei o meu lado, criticou no bícto. Pra diferir o que vem da alma e do espírito. Percebi que o meu feeling de escritor era só reproduzir aquilo que já estava escrito. E as células estão abertas, as mentes são libertas. E a vida ressurreta aqui não é mito. Eles querem te entreter, por seu corpo pra tremer. Só que meu rap vem ser tipo a folga do Egito. Nós atravessamos o deserto, permanecemos unidos. Tempestade não avala o que edificamos. Sempre focados no progresso e tácito permanecer da vitória. Nós contentamos até que se passem zinhos. Em todas as coisas somos vencedores. Vencemos todos. Não, 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 não. O libertador e o que te faz refém Me diz o que te faz refém Me diz o que te faz refém Me diz o que te faz refém O que te faz refém Como é quebrar, hein, parceiro? Tipo, que dinheiro, jóia, sei lá, que te faz refém Acho que eu peguei a visão E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Vou começar de lá pra cá Tipo assim, eu gostei do beat O beat tem vários instrumentos maneiros E é uma parada diferente Meio que falou lá, parece que ele se libertou Algum negócio assim, mais ou menos que eu entendi Entendi Maneiro, pô, maneiro O rap pode falar de tudo, o cara quer falar de Deus E é maneiro, mano No seu entendimento foi isso O meu entendimento é o curtir o bagulho Tipo assim, não é muito minha vibe, pô Mas, pô, eu achei que os caras que eles eram passavam com um tipo de mensagem, tá ligado? Alguma parada, tipo, o que te faz refém, sei lá O dinheiro, a joia, tá ligado? Não, isso é o bagulho 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 Tá ligado? O que te faz refém, Doug? Porra, xereca O que te faz refém, Nego Drama? Xereca e maconha É isso aí, rapaziada O que te faz refém? Johnny MC, tamo junto Doug, tamo junto Nego Drama Tank Family Tank Family Tchau Tchau